Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Espero que todos estejam bem. Antes que eu me esqueça, peço a todos que se inscrevam, ativem o sininho, dê um like, comente, compartilhe e para de loucura e roda a vinheta. Oi, prima, ando tão emocionada que nem sei porquê. As flores estão tão coloridas ultimamente. Deve ser a menopausa, sua pressão anda desregulada, sentindo calafrios, muito calor e até alguma falta de ar, o frio na espinha. Eu sinto, prima, só sinto vontade de ir à pastelaria do seu Ariel. Nossa, prima, que desejo tardio é esse? Você nem pode engravidar mais. Sei lá, sento lá, peço meu pastel e meu suco de laranja. Eu, hein, prima? Você fez exame para o Alzheimer? Você não anda nada bem. Ou seria a síndrome do pânico? Só o seu Ariel para me acalmar. Só ele, prima. Muito confuso o seu diagnóstico, prima. Você vai à pastelaria do seu Ariel, senta, faz o pedido, come e chora. Quanta loucura junta! Eu sinto muito a falta da conversa dele. De sua voz firme em meus ouvidos. Ele é o único capaz de me acalmar e me trazer de volta ao meu sorriso. Prima, tem caroço nesse angu. Você está apaixonada por um homem casado. Que horror! Não, sua louca! Não sou dessas! Quer me denegrir? Eu gosto do filho dele, o Thor. Mas o Thor só tem 30 anos. Eu sei, eu sei, mas que eu me apaixonei, me apaixonei. Estou fio de espada agora. Estou fio de espada, estou fio de espada, estou fio de espada. Como assim? Esclareça o dilema. A namorada dele estava brincando de venda nos olhos com os amigos. E eu passei pela calçada no exato momento. E ele me tomou nos braços e me beijou. Melhor que o falecido. E fiquei tão arrepiada que desmaiei. Prima, o beijo não era para você. Se situa. Tira isso da sua cabeça. Você não pode se apaixonar por quem não te ama, nem te quer, nem sabe que você existe. Eu sei, eu sei, mas eu estou lascada. Estou fio de espada. Ele me beijou na calçada e eu ganhei. Fico por aqui. Um beijo enorme no coração de todos. E segue a campanha dos inscritos rumo aos mil.